Olá, Juvinha de Leão! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Sábado por aqui, gente. Pós-trabalho, trabalhei hoje, né? Agora já é bem mais tarde por aqui. Vou estar fazendo o que, gente? Organizando a minha cozinha aqui com vocês. Se vocês gostam já desse tipo de vídeo, já vai deixando aí o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e seguindo a nossa rede social, Jubinha de Leão Oficial, lá no Instagram. Vou mostrar pra vocês como é que está aqui a minha cozinha, né? Como já é sábado à tarde. E, assim, tá super bagunçado. Não lavei a louça de ontem, onde foi sexta, trabalhei, teve culto. Foi muito corrido ontem. Mas vou mostrar aqui pra você virar a câmera pra vocês verem como é que está a situação da minha parte da cozinha aqui, gente. Olha aqui, Jubinhas, a parte da minha pia. Está cheia de louça. Aqui tem umas louças limpas pra guardar. Essa daqui também tá limpo. Agora, daqui pra cá, tá tudo sujo essa louça. Aqui a gente foi colocando aleatório e ficou tudo essa muzuca de louça aqui. No fogão temos aqui essa panela com óleo, com as coiseiras. O fogão também tá cheio de gordura, ó, que eu fritei um negócio ontem. Vou dar uma limpada nesses azulejos aqui, ó, dessa parte aqui da cozinha. Vou também dar uma organizada ensinada na minha geladeira também, que tá todo sujo e empoeirado. Vocês sabem, né? Cozinha e enche de gordura. Dar uma geralzinha por fora também, dar uma passadinha de pano na geladeira. Vou ver se eu organizo aqui essa parte de baixo. Vou trocar esse paninho também, que tá sujo. Aqui na parte do canto, limpar o micro-ondas, dar uma passadinha de pano no armário. Tirar aquele lixo ali. Aqui tem até um tapete sujo que eu vou botar pra lavar e dar uma limpezinha aqui nessa parte aqui do chão, ó. Porque, ó, pula gordura no chão também, né? Então aqui essa é a situação da minha cozinha neste momento, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscrever no canal se não for inscrito. E é isso, pessoal. Um beijão a todos e até o próximo vídeo.